Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo hoje pra vocês aí mais uma gameplay. E eu tô jogando hoje aqui com o Pretinho aí, manda um salve aí Pretinho. Salve aí galera! Vamos meter bala nesses caras aqui. Tá todo mundo jogando de VIP, nós estamos jogando de VIP também então. Vocês tão ligado aí que ó, já tão vendo aí que o negócio, o bagulho é doido mesmo. E vocês sabem que nem com essa arma aqui eu jogo, tá ligado? Opa, tem um cara aqui. Caraca, faz muito tempo, Pretinho, que eu não jogo com essa K-47 aqui, viu? Você não tem a Predador não? Tem ou não? Eu tenho a Cyborg. Mas eu quis trazer com essa aqui porque faz um tempo que eu não jogo com ela, então vai dar de boa. Ó, tá bem ali ó. Filho do... Filho do cabronco lá ó. Vai, mete a cara, desgrama. Mete a cara, mete a cara. Ele tá esperando eu passar, né? Então toma, então toma Pretinho. Bora, bora Pretinho, vamos dar o gás nesses caras. O Pretinho tá voltando com o canal aí, né Pretinho, que tinha sido hackeado. É, infelizmente aconteceu uns eventos aí, eu fui hackeado, perdi o meu canal. Mas eu queria agradecer a todos aqueles que foram lá, se inscreveu da última vez. E eu estou voltando aí galera com o canal e eu conto essas forças aí de todo mundo aí. Vai dar certo, vai dar certo. Uh, tomei ó. Tomei, Pretinho. Peça aí a galera que dá uma força, se inscreva lá, porque vamos voltar com tudo aí, né? Não lendo. É sim, o link aí vai tá na descrição, galera. Se quiser passar lá no canal do Pretinho lá pra dar uma força, o cara já tava com bastante inscrito e perdeu o canal. Sacanagem que fizeram aí, mas... Vamos voltar com tudo aí, a gente perde, mas hoje a gente ganha amanhã. Vamos ganhar mais aí, né não? Vamos ganhar mais. Bora, bora. Bora ganhar também essa partida, né? Eu tava ali naquele beco ali e veio uns 30 carinha, véi. Sério mesmo. Corredor ali é tenso, hein, filho? Força de expressão. Ó o cara tá... O outro tá corredor, filho. Corredor. Olha, vacilou. Esse cara aí, essa W... Lobo, deixou o cara passar corredor e não matou. Assim não dá, hein? Ixi, ele tá perdido. Vai ver aí, Lennon. O que você achou aí das VIP novas aí? Cara, assim... A PAVIP eu achei da hora. Achei muito da hora. Ela tem vários efeitos. Ou, tem vários efeitos não, né? Ela se transforma em várias armas e tal, né? Como todo mundo sabe aí. Ela se transforma em todas as armas brancas que você tem no baú. A AK-47 também é muito foda. Porque ela tem aqueles efeitos lá. Tem três... Tem um combozão violento, né? Que são três tipos de... De... K-knife que ela dá lá. E eu achei da hora. Só que... Por ser rifle, a AK-47, eu acho ela meio que desnecessária. É porque quase ninguém usa rifle. Porque o pessoal chora demais. Tipo, eu tô jogando agora de Cibó... De... De AK-Dragão aqui. Mas... Eu tô usando porque a sala toda tá usando VIP. Mas se não, a galera já tava chorando aqui. Ah, tá de... Tá de VIP e tal. O pessoal não chora pra... O pessoal não chora pra... Opa! Passou na frente da mira. 3K. Cadê mais um? Mas você não acha que a Z8 vai dropar as armas, não? Eles tão falando que a Z8 tá dropando as armas. Dropando como? Tipo, igual a Barret. Ela vara 4 lá na China, que ela só vara 2 caixas. Toma. Não sei. Não sei como é que vai ser, não. Mas vamos esperar pra ver, né? Tá pertinho já de lançar a VIP aí. Quem for comprar a VIP aí, eu acho que... Eu acho que a pré-venda acaba amanhã, né? Como é? Acaba hoje? Quando é? Sabe? Não. Alguém... Alguns tá falando que é hoje, entendeu? Porque acho que a atualização vai chegar já amanhã, né? A primeira lá, então. Quem for comprar... Amanhã. Quem for comprar a VIP, então compra na Multi, hein? Multi ZP aí é GG, hein? Multi ZP, você ainda concorre a jogar comigo, com o Brunão, com o Silly. No evento... Oito, o cara ia tomando na faca de novo, filho. Tomou na faca uma vez, já tomando de novo. O evento aí, não sei se tu tá sabendo. No pretinho, jogando com as estrelas, tá muito foda, viu, cara? Vai ter Brunão, STK, Silly e eu. Cada um vai formar um time. Sendo que o time vai ser dos compradores de ZP da Multi, entendeu? Eu não sabia, vai ser foda. Eu vou comprar lá um ZP lá pra mim. Poder participar também? Vai ser legal, vai ser legal. Tipo, imagina, tu comprou o ZP, pode ser até 9K, tu já tá participando. Sério, uai? É, 9K já participa. Demorou pra te comprar. Aí o da hora é, você for sorteado, você jogar lá no time do Brunão, jogar no time do Silly, entendeu? No meio, vai ser muito foda, muito top. Vai ser dia 17 o evento. Vai ser um... Pra mim, eu acho que eu tô acompanhando, né, compartilhando a minha página e tudo. Pronto. E assim, dessa daí, desse time aí, de montagem de time, eu não sabia não. Então vai ser um dos melhores eventos do ano, hein. Vai, vai ser muito foda. E fora que tem também a questão do ZP, cara. É barato. Vai ter um milhão de ZP sorteado lá no evento. Um milhão de ZP é muita coisa. E fora também que a multi, ela sorteia 9K de ZP todo dia pra quem compra o ZP lá. Ou seja, todo dia tem sorteio de ZP. Todo santo dia, entendeu? Só vantagem, hein. Olha, pegar o carinha na faca. Pois é. Imagina aí, tu comprou 9K lá na multi, é sorteado com mais 9. Entendeu? Não, acabei de virar um freguedo, então. Vou começar pra lá. Pode comprar que é garantido. É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria agradecer o Pretinho aí que participou do vídeo. É nóis. Tamo junto. Se for comprar ZP, Pretinho, compra na multi, hein. Manda um salve aí pra galera aí, Pretinho. Agradecer a todo mundo aí que tava no meu canal, que agora vai voltar lá. Obrigado, Heleno, pela ajuda. E pode ter certeza que eu vou comprar. Eu já tinha acompanhado a sua postagem lá e vi que os preços é realmente bacana. Falei, puxa, eu vou começar a comprar. Mas com esse evento aí, melhora tudo, né. Essas vantagens que você falou aí, então. Vai ser foda. É um evento de 1 milhão de ZP, hein. Vai ser GG, hein. E quem for comprar VIP, compra com a multi aí o ZP. É nóis. Tô junto. Valeu. Esquece do like aí e de passar no canal do Pretinho, hein. Já ia esquecendo. Tá aí o link na descrição. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL